Pai do Senhor, amados, glória a Deus! Gostaria de trazer uma meditação aqui da palavra. Eu estou vendo muitas coisas acontecendo, eu estou achando certas coisas engraçadas, mas quando surgem heresias, aí o negócio fica sério, certo? Veja que eu gosto muito de comentar assuntos da atualidade, mas nem comentei o tapa que o Papa deu, não comentei também o coronavírus até agora, certo? Também não falei nada disso. Por que, irmão? Porque certas coisas eu sei que tem que acontecer. Mas, quando alguém diz esse texto aqui, sem analisar o contexto, aí vocês vão ver o que é que dá, né? Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim, Ou vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo? Ou seja, o Rua Hakodesh, que habita em vocês, e vocês receberam da parte de Deus. A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então, usem o corpo para glorificar a Deus. Aí eu vi numa postagem no Face, aqui no Face, E também estou vendo as postagens, muito, mas muito mesmo, aparecendo, dizendo que pessoas falam assim, não, mas a prevenção com relação ao coronavírus, nós devemos tomar conta do templo do Espírito Santo. Aí surgem as heresias, né? Porque vamos ver. O contexto desse texto aqui, olha o que ele vai dizer no 17, a gente leu no 19, né? Mas quem se une ao Senhor é um Espírito para com ele. Fujam da imoralidade sexual. Olha só, olha só. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que a pessoa comete são fora do corpo, mas quem fornica, quem fornica, peca contra o próprio corpo, e aí ele entra no 19, dizendo que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Gente, preste bem atenção. Quando a gente vai chegar numa conclusão de alguma coisa que tem que fazer, façam o seguinte, analisem base bíblica, certo? Analisem base bíblica. Por quê? Na Bíblia está escrito que virá a fome, pestes, rumores de guerras, no final dos tempos, certo? Mas ela deixa bem claro, não é o fim. Veio o HN1, veio o vírus ebola, e todo mundo disse o quê? Se previna. Se previna. Cuide. Eu não sei vocês, mas quando eu era menino, minha mãe dizia assim, meu filho, antes de comer, lave as mãos. Isso sempre existiu. Sempre existiu. Há algumas pessoas que estão levando na esportiva, brincando um pouquinho para dizer, e eu até gosto, mas elas chegam e dizem assim, olha só, elas chegam e dizem assim, eu estou limpando tanto a mão com álcool em gel, que está parecendo a cola da quarta série, meu irmão. Essa daí foi forte. Mas vejam bem, irmão, sempre teve que higienizar. Quando você termina de fazer as unhas, o que acontece? O que acontece? Higienize a tesourinha. Isso sempre teve, irmão. sempre teve. Então, a prevenção, nessa hora, é muito importante. Mas não deixa o diabo colocar medo, não, porque aqui no Nordeste, já tem vergonhosamente, igrejas, querendo, sabe, dizendo, não, a gente está fazendo o templo do Espírito Santo, a gente está tomando conta, e diminui o culto a Deus. Olha, é duas horas de culto. É 10%, nem 10% é, que é 24 horas, seria 2 horas e 40 para Deus. Aí eles pegam e diminuem para uma hora. Olha, tem gente protestando, já saindo dessas igrejas. Sabe por quê, irmão? Porque está errado. É para levantar a campanha de oração, para onde os estados, que aqui no Nordeste, em Natal, pelo menos, não chegou. Tinha um caso confirmado, se isolou e ficou curada. Pronto, e aí? Deus está operando, irmão. Agora, tem que ter isso daqui, no coração. Não deixe o diabo colocar o medo. Tem gente armazenando comida. Menino, vocês não estão numa guerra, não, pelo amor de Deus. Tem gente explorando, mas nessas horas, é que eu vejo quem é honesto. Certo? Honesto. Roubar, você rouba até no preço. Como é que você coloca se os combustíveis estão baixando? Porque aqui, pelo menos, está. Estava 4,70, está 4,56, se eu não me engano. Então, o que acontece, irmão? Pai do Senhor, meu irmão? Glória, pastor Rosmar. Glória a Deus, prima, não é não? Na verdade, é. Pense, tem que se prevenir. Não estou dizendo que não é para se prevenir, não. Tem que se prevenir. mas, se você for ver, as prevenções que a gente já está fazendo, saindo pouco, né? Evitando, é, tocar, meu amigo, a paz do Senhor não vai dar? Você não precisa apertar a mão, não, meu irmão. É só chegar e dizer, a paz do Senhor, meu irmão. Você vai perder a paz, pois eu não perco, não. As igrejas daqui, tudinha que eu estou passando, que eu ando, costumo andar, visitar, estão me abraçando. A paz do Senhor, pastor, e eu não peguei, certo? Estou isolado na minha casa, não tem sintoma de nada. Sabe por que, meu irmão? Porque eu estou usando a fé também. Você tem que usar a fé. Parem com isso, pelo amor de Jesus Cristo. Como é que pode a pessoa chegar e ficar com medo? Não venha, não se aproxime de fulano. Tem que ir 12 metros? Meu irmão, pessoas me ligando, passando o zap para mim, eu tive que falar. Cancelando, é BD aqui? E olha, eu que não... Não é igreja não, né? Não é igreja que eu frequento não, viu? Não é. Mas veja, Deus, eu não vejo aqui. Sabe o quê? Chegou no meu zap dizendo assim, que aí é igreja de fé. Vamos fazer um jejum, todas as igrejas, na quarta-feira. Ah, agora chegou. Então, querem que isso desapareça? Igreja, tome posição. Tome posição. Campanhas de oração, gente. Campanhas de oração. Fé. Fé é tudo. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Pois é, os bares todos abertos, né? Prima. Pois é. Aqui eu tenho figurinhas que eu mando para todo mundo. Está todo mundo rindo. O cara com a cachaça, não, aqui, olha. A dele, mas está aqui, olha. Não para, meu irmão, de beber. É todo mundo comprando. Certo? Agora, deixa eu dizer a vocês, bando de crente frouxo. Porque é, meu irmão. Ninguém cancela a culto, não, meu irmão. Aumenta as orações. Certo? Brasília, eu estava em Goiânia, está tudo parado. O povo sumiu. Pois é, né? Negócio fechado. Quem vai pagar a conta no final? Eu quero saber. como é que vão pagar funcionário? Quer dizer que esse povo vai ser demitido? Meu irmão, pensem. Pensem. Chegou a hora da oração. Está certo? Então, amados, não venham dizer que isso é cuidado com o Templo do Espírito Santo, que não é não, viu? Não é não. Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas indo para o cardiologista e dizendo eu tomava quatro litros, quatro litros de Coca-Cola por dia. Quatro quilos de Coca-Cola por dia. Está tendo infarto, está tendo câncer no coração, está tendo câncer no estômago, está tendo câncer no pulmão, certo? Está tendo câncer em tudo quanto é canto por causa da comida que não está se alimentando direito. Diabéticos, conheço irmãos diabéticos e quer me dizer que está tomando conta do Espírito Santo, meu irmão? Pelo amor de Deus. Tem que se converter à verdade, em maus caminhos. Então eu virei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Exato. Concordo. Deus vai sarar a terra na hora que a gente tomar posição como igreja, como povo escolhido do Senhor. Vocês têm que tomar posição. Então sejam luz e sal da terra, amados, porque nós estamos neste tempo, certo? Não venham dizer que já é o templo do Espírito Santo, que o contexto é para se casar, fugir da imoralidade sexual e viver uma vida de santidade. Certo? Não tem nada a ver com dieta, não. Não tem nada a ver com dieta, não. Mas, saúde, Deus aprova, certo? Deus quer que você tenha saúde, quer que você viva. Tem mandamento para que você viva. Eu vou dar aqui minha Bíblia para a minha digníssima esposa. E tudo que eu falo aqui está em consonância com minha esposa. Pois é, ela concorda comigo. Então, Deus quer isso, quer concordância. Deus quer você brilhando no meio desse povo medroso aí. Deus quer usar você no meio desse povo medroso. pegue e tenha o seu álcool em gel. Aqui eu tenho. Estou me precavendo, certo? Mas eu não estou bitolado. Eu não estou com medo. O medo não entra na minha casa. A gente está em oração pelo Brasil, pelos governos, certo? E pelas cidades que estão em crise. É uma pandemia. Isso daí é uma pandemia. Mas sabe por quê, irmão? É interessante. Algumas igrejas, eu vejo alguns pregadores dizendo assim, mas o Antigo Testamento não vale mais, mas não tem coragem de rasgar, né? Meu irmão, é justamente porque comiam o mocego que Deus proibiu lá em Levíticos. Por quê? Porque tem um vírus. Olha, tem lá, lá em Levíticos 11. Pode dar uma conferida lá. Eu acho que a partir do verso 3 até o 19, vocês vão ver os animais que poderia se comer. Então veja que não é pouca coisa. A palavra de Deus já adverte. É obrigatório a gente guardar isso? Não. Mas se você guardar, você está se precavendo de várias doenças. Sempre minha avó dizia não coma porco porque porco é carregado. E lá em Levíticos diz que ele é um animal impuro. Então, para Israel é pecado, para a gente não. é um animal carregado. Tem que vigiar na alimentação. Agora, Coca-Cola faça aí, baixe no YouTube os vídeos do cardiologista para ver se algum defende. Para ver se alguém diz que é para você tomar Coca-Cola. Certo, amados? Então, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Mas se o sal perdeu o sabor, com que se há de salgar? Para não ser para ser jogado e pisado pelos homens. A paz do Senhor, fiquem na fé, certo? E compartilhe esta live. Compartilhe para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Tá bom? A paz do Senhor, graças a Deus, fiquem na fé e estou à disposição. Quem tem meu zap aí, pode perguntar como é que se age, como é que se faz, tá certo? Hoje, eu estava falando uma matemática simples para minha esposa. Vou até compartilhar com vocês. Hoje, o Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas. Milhões de pessoas no Brasil. quantos casos tem confirmados no Ministério da Saúde no Brasil? Isso no Brasil. 400 e alguma coisa. Então, 400 e pouco. Meu irmão, não é nem 10% da população que está doente. Não é isso, não é nem 1%. Tá certo? E as pessoas estão com pânico? Falta fé. falta fé, tá certo? Quem não sabe, na China morre, nessa época de inverno, mais de 3 mil pessoas. Sempre morreu. Aí, agora estão dando ênfase porque tem um comércio por trás que estava fraco e agora estão dando ênfase. Chegou? Chegou. É verdade? É. Tem que se cuidar. Só isso. Tá bom? A paz do Senhor e graças a Deus. Barul HaShem.